O Hospital de Base de Rio Preto está realizando uma série de mutirões para diminuir a fila do exame de ressonância para pacientes do Instituto do Câncer. O objetivo é garantir maior qualidade de vida para essas pessoas. Com capacidade para realizar 105 ressonâncias por mês, o Hospital de Base de Rio Preto fez hoje um mutirão de atendimentos para diminuir a fila de espera de pacientes do Instituto do Câncer. A intenção é de que em três dias 68 pessoas sejam atendidas e com isso a demora que sem o mutirão poderia chegar a seis meses não comprometa a qualidade no tratamento a partir de diagnóstico precoce de cada avanço da doença. São pacientes, todos eles ou com o diagnóstico ou já em tratamento ou com forte suspeita de tumor. Então esses pacientes estão lutando contra o tempo, porque o tempo é inimigo de uma pessoa com câncer. Sibeli foi uma das beneficiadas. Antes de completar dois anos, ela foi submetida a uma cirurgia para retirar um tumor do cérebro. Agora, todo ano, tem que fazer acompanhamento por meio de exames. E quando a mãe Regileia ligou para agendar a ressonância, foi informada que não tinha previsão de quando o exame seria realizado. Não, eu fiquei muito chateada, muito preocupada, entendeu? Porque não tinha previsão para quando ia marcar, porque com sedação disse que era muito difícil vaga. Só mesmo com o mutirão, ela pôde ficar mais tranquila em relação à saúde da filha. A gente não sabe como que está ela, entendeu? Por dentro, então foi muito bom acompanhar esse mutirão ter feito e sair rápida. O Ambulatório Específico em Oncologia realiza cerca de 3.500 atendimentos por mês. Pacientes que dependem da realização dos exames por imagem para dar continuidade em seus tratamentos. Com o esforço de todas as equipes juntas, a gente consegue dar sobrevida para essa pessoa. Essa pessoa tem uma vida normal, continua vivendo, continua trabalhando, tem a família. Então, com isso, a gente otimiza a vida da pessoa.